E aí galera, beleza? Ó, estamos de volta aqui no Good Wolf War É a parte 3, né? É isso É, eu tô fazendo em live e é isso Pronto, intro, perfeito Mas se alguém fazer intro é assim, pelo amor de Deus, né? E aí galera, tranquilos? Já na área com mais um vídeo, voltando aqui com a nossa série Vamos embora, agora foi rápido Vem O que eu faço? Nosso filho não está pronto Pra levar suas cinzas até o topo da montanha E eu também não Não sei como fazer isso sem você Agora a voz dele ficou da hora Dá pra entender muito bem Mas não podemos ficar aqui Pior que eu nem lembro os botões, olha Garoto Foi tanto eu Eu pensei Tudo bem? Eu estou bem Vamos Pegue suas coisas Vamos embora Vamos embora Você é louco, velho Mas eu não estou pronto Minha voz é igualzinha dele Não mesmo Mas não temos escolha Mostre o contrário Sim, senhor A montanha A viagem vai ser longa Sim Só bora, moleque Mas é importante Nossa Como isso aconteceu? Quem era ele? Eu não sei O que ele queria? A gente não é nada demais Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito Você podia ter morrer Não me deixa sozinho de novo Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bonzinho Você ia comer Tá bonzinho Vai, garoto Pula lá Tá, bora Sobe Você já teve que matar a gente antes, né? Tá acostumado Fazemos o necessário pra sobreviver Os animais eu entendo São comida Os joggers Já deviam estar mortos Mas as pessoas Também querem sobreviver Não se deixe abalar por isso Nessa jornada seremos atacados Por todo tipo de criatura Não se choque com o desespero deles Não se envolva com o sofrimento deles Não se sinta mal por eles Nenhum deles se sentiria mal por você Entendi Cara, deixa eu botar meio caladão Mas esse jogo aqui, velho Eu tô... Sei lá Em lugar, né? Isso tava aqui esse tempo todo? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor Pera aí Ah, tá Bicho burro, velho Sobe lá, garoto Ok Mano, eu tenho ódio Desses jogos que Botão que bate É com R2 Mô esquisito Na moral Oh, trouxa Baixa logo essa corrente aí, cara Espera Como você vai atravessar agora? Sacanagem isso, velho Sacanagem isso, mano Vou ter que voltar agora, velho Tá de sacanagem comigo isso? Pô Aquele balde pendurado É para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odin Os enchem de presentes E os penduram longe do alcance de ladrões Aquele parecia bem velho Tolice O quê? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles As pessoas deviam parar de rezar para monstros Pai? A gente vai encontrar mais pessoas? Sim Amigáveis? Não Vão tentar nos roubar? É possível Sim É para onde? Ah Tu é bobo, meu ali Olha O tempo todo Tinha um ciclo de proteção ao redor da floresta Mas Ele foi rompido ali Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira Mas por quê? Venha Sem olhar para trás Venha Eu quero combate, na moral Quero matar uns dragão Matar elefante Dinossauro Matar tudo Então Quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei Tá bom, tá bom Aê Combate Não viram a gente Posso atirar? Espere meu sinal Fazer um teste Vem até mim Mioneer Quer dizer Machado de... Sei lá o quê Eu quero mais fogo, véi Eu quero mais fogo, véi Eu quero mais fogo, né? Vista Ah, trouxa Você tem o poderzinho de fogo, véi Vamos amanhã Já morreu? Indicador de ameaça Ai, dai eu já aprendi fácil velho Uou Wow A esquerda, tem mais Uou A esquerda tem mais. Deixa eu pegar aquele ali então, parceiro. Ai! Motei a pressão! Ai, lindo! Cuidado com ele! Faltam poucos, só mais dois! Ai! Mano, eu peguei leve com esses bichos aqui ó, nem peguei meu escudo. E aí, eu ajudei? Se quiser ajudar, distrai-os. Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só haja quando for seguro. Pode deixar. Garoto. Sim. Tem um povoado Jotnar adiante. Jotnar. Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são pa... Boas-vindas! Cê é louco que esse jogo é tão bom. ...parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? Não entendo nada não. Eu vou dar uma olhada aqui no local primeiro, né? Vai saber se não tem algum baú. Nem lembro de onde eu vim, pra falar a verdade. Eu acho que eu vou ter que liberar os combos, né? Mais pra frente. Isso... Aí eu tô voltando, né? Pera. Sei lá. Vamos embora. Tô perdido, cara. Tô perdido. Tô voltando mesmo. Eu acho que mais pra frente a gente libera uns poderes da hora, velho. Que... O que e esse cara... Oooooow! Vem na mão, vem na mão. É lógico que eu dou medo, mano. Olha o que eu sou. Sou pra é brabo, muleque. Aumente o intervalo dos tiros. Velocidade reduz precisão. Tá bom. Boa. Toque de L. Ataque único leve aí, ó. Uma rajada rápida de energia que interrompe e afasta. Tá muito pequena a letra, velho. E afasta todos os inimigos próximos. Continuar. Aí, ó. Ok. Então, é isso. Nem sei como que faz, velho. Dá pra upar alguma coisa, será? Não. Não dá pra upar nada, velho. Ué. Nossa, como você fez isso? Gostou, né, muleque? Vá. Obrigado. Vá. Olha a montanha. Vamos. Fude grosso. Ainda não. Tudo bem. Viu? Viu? Não vou deixar ele cair, velho. Socorro. Vai, socorro. Segure. Rápido. Vou cair. Fique calmo. Quase lá. Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Mais droga. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Vai dar merda isso. Estão vivos. Estão vivos. Eu percebi, trouxa. Tá bom. Fúria de esporta. Precisão é melhor que velocidade. Ai, ai. Ai, ai. Oh amigão Ah, sério é isso? Ah não, você me irritou Levanta Bom garoto Esse foi o último, acha que melhorei? Leve ainda mais tempo, não importa se só conseguir atirar uma vez, quero ver controle Pô, muito massa daí Leia Ah, havia um mercado aqui, há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses, será que Odin passou por aqui? Tem alguma coisa lá em cima Ih rapaz Tem alguma coisa quebrando a parede Vem cá grandão Que isso véi Ataca Seu pai que é bruto cara O magurelão tá morrendo Nossa que esquerda Hehe Não faço eu fico a puta hein Não faço eu fico a puta Ó Ó Ó Agora Agora Ai Ai Ah é vagabundo Isso é grandão mano, mas isso não é um, isso não é dois não Tô 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 cansado Uh, esse jogo é muito bom na moral né Na moral não tem como, não tem como, não tem como Eu me sinto Thor Ó Ó lá, ó lá E o Capitão América Ó Eu vou pular Olha, tem uma abertura ali em cima Ah, eu ia pular véi Ah, você ouviu isso? O que é? Vamos ver Fique perto Tô com medo né O que? É isso Vamos sair na hora Você tá de brincadeira comigo moleque? Deixa eu mostrar como que você faz aqui ó Pô Eu juro que era o negócio lá A gente vai em direção a uma música bizarra? A gente vai em direção a uma música bizarra? Ah Ah Não dá suas flechas, atire! Mexe bala nela, velho! Cuidado com o veneno! Mano, não... Zig-Zag, Zig-Zag, quero vir me acertar. Preciso de um tempo. Garoto, atire! Estão preparados. Que isso, cara? Veneno, cuidado! Atira! Na vez! Ainda não entendi por que aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto, não sei nada sobre isso. Olha pra cima! Ok. Pra cima pra onde? Pra onde? Eu sei que é pra cima, mas... A gente tem que subir lá de novo. Mas como? Me siga. Vai, Numa! Cuidado! Oxe! Eu amo essas animações assim, na moral. Spider-Man, esse jogo faz muito bem. Tech-Man, eu sou Pac-Man. Tá. Onde tá o outro? Não vem nada. É... Será que ele fica perto? Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas, já consigo lutar. Você vai ficar longe, Galito. Não quero mais ouvir. Aí, alguém, pro amor de Deus... Alguém viu outras coisas? Deve estar longe, né? Certeza. O inimigo atacando! Ataque aquele ali, vai! Cuidado, pai! Cuidado, pai! Ganoto! Por aqui! Ganoto! Ganoto! Por aqui! Diz que ele se chama Hun-Nir. A mamãe me falou dele. Um guerreiro gigante feito de pedra. Parece uma batalha bem grande. Tem o Odin, Thor, até a Serpente do Mundo. Thor deve ter arrebentado a cabeça dele. Viu? Mas, olha, o corpo do Hun-Nir esmagou ele. Idiota. Ah, na moral, sério, é isso, velho. Ok, né? Oh, só preciso achar aquelas coisinhas lá. Oh, pê aquele ali. E aquele ali que eu não vi? Aqui, garoto. Sim, senhor. Eu já vi essa língua antes. Mista! Oh, aquele bolo lá embaixo eu peguei. Então é assim que a gente desce. É, pela escada. O que é isso? O que é isso? É, é essa, bicho. Eu também não vou descer na lá, não. Vou até encerrar o vídeo aqui, porque, pelo amor de Deus, mano. Que isso, velho. Ah, vou encerrar o cacete. Vou meter a porrada nesse cara. Ele só me deu dois golpes. Que injustiça é essa? Não, 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 não. Agora vai ver também. Na moral, na moral. Se ele vir agora, eu vou encher de porrada. Então é assim que a gente desce. Tem um monte de droga por aqui. Mó, do esporta! Corre, que o bicho é muito forte. Sobe a escada, garoto. Sobe a escada, mano. Sério, olha o que eu tenho aqui, ó. Eita! Ainda não. Pronto pra ir agora. Ha, ha, apelação total. E aí, cara? Ha. O machado é a melhor coisa do jogo. O que eu? Espera. Regressadas não costumam andar em banda, né? E tem um monte delas inspirando a gente lá em cima. E bravas pra caramba. Garoto. Desculpa. Imaginação. Tá. X1 resolvido. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tô tranquilo. Bom, rapaziada. Não esqueça de deixar aquele likezão maroto. É, eu tenho que ir pra lá, né? Espera aí. O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui? Ha. Ha. Nice. Ó, já ia perder dois baús. Agora sim. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou e fui. Fui.